E investidor, trazendo pra vocês Medal of Man and Dark Pictures Na verdade eu falei de trás pra frente, velho Ele é um jogo de terror Eu tô jogando ele em primeira mão aqui com o Silas Que dá pra jogar em conjunto Cada um vai ter a sua história Mas também as nossas histórias podem se cruzar Se vocês não são inscritos no canal Não deixem estar se inscrevendo Também não deixem estar passando as nossas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo E também já dê esse like maroto pra estar colaborando com o crescimento do canal E também pessoal, na descrição do vídeo vai estar meu canal da Twitch Já estamos com 87 inscritos Peço a colaboração de todos pra estar chegando a 6 inscritos E se tornar membro afiliado da Twitch Então sem mais delongas, bora aqui pro The Dark Pictures Man of Man Agora eu acertei o nome, velho Vou jogar aqui com o Silas O jogo é de terror, pessoal Eu não joguei ainda Ele não é um jogo pra todo tipo de público Porque alguns falam que é joguinho de filminho Que a gente vai poder andar Mas é mais tomar decisões do que ficar explodindo E atirando e fazendo um monte de causas É mais uma história Simplesmente a gente só vai A única coisa que eu tenho poder É sobre o que vai acontecer comigo No final do jogo Ou o que vai acontecer no enredo Só isso que eu posso fazer diante do jogo, velho Então vamos lá É o primeiro jogo Secret of the Silas Que é o primeiro jogo desse daqui Que eu... Como que o Everton fala? De filminho que pode jogar em cooperativo, velho É o outro mais conhecido É o Live is a Stranger Que é o nome dele Nossa, pior que o... Nossa, velho O Jerp não tinha falado que não dava pra jogar Dá pra jogar com cinco jogadores, velho Puta, cara, sério? Aqui, ó Passe o controle e jogue a história em conjunto com dois a cinco jogadores Imagina, o Jerp foi dormir, né? Esse gordo Aqui, ó Ainda até engraçado como tá aqui, ó Noite do cinema que tá escrito pra mim História compartilhada, beleza Tô criando uma sala aqui Se ele tivesse esperado cinco minutos, cara Ele poderia ter jogado com a gente Nossa Eu filei agora isso daqui, mano E aí? Eu nem joguei Eu não joguei nada desse jogo, mano Eu tô entrando, digamos, nas escuras, velho Também que ele jogou já com o Azazel Mas Ele não lembra de que era pra cinco pessoas Sim, sim Ele até falou pra mim que Que poderia acontecer com nós Que o jogo bugasse Porque eles chegaram a um determinado ponto da história que bugou Espero que isso não aconteça com nós, né? Pode ser que sim Pode ser que não Até por isso que eu esqueci Acabei perguntando se era um jogo indie, mano Porque, tipo, bugar desse jeito cooperativo não tem Uhum Ah, lembra do nosso acordo, né Silas? Se você for tomar uma decisão Não pergunte pra mim que Ah, investidor, é certo eu tomar isso? Faça a sua própria história A gente vai tá junto Mas tome suas próprias decisões Beleza? Eu vou tomar as minhas, você toma as suas Beleza Essa que é a graça de jogos assim, mano Você tem que entrar no jogo Você literalmente tem que se sentir o personagem Como você tomaria a sua decisão? A gente vai tá na China agora? Sim Mar da China E aí, começou pra você? Não Deixa eu colocar ele preparado Eu tava lá Não tava prestando atenção na tela Pronto, vai começar Ó, pessoal A gente não vai ficar comentando muito aqui Porque é um jogo totalmente focado na história Então eu vou tá prestando atenção Porra, o ladinho desse jogo tá me lembrando já o Gears Demora Nossa senhora, cara Se dir 5, isso é um loaring Eterno Impressionante Ah, obrigado Pensei que não ia iniciar Ah, só uma coisa Silas Eu não mexi no áudio do jogo diminuindo Eu deixei o som alto mesmo Por causa que é um jogo de terror Então eu quero ter meus cagaços, entendeu? Beleza, na verdade eu quero que você verifique se é que minha voz tá saindo bem, cara Se estiver picotando, melhor reiniciar o roteador Vamos deixar prosseguir, vai Beleza Boa Oh, stop the presses. O que? Parece que o Charlie Charming tem um pouco de negócio para atender. Posso lutar? Ei, dê-me uma quarta. Por que? Vou descobrir o meu futuro. Vamos lá. O que está acontecendo para mim? Parece que o Riding. Você tem uma pergunta sobre essas cartas? Eu só quero saber sobre meu filho? Ele, ah... Ele vai crescer tudo bem? As coisas vão funcionar para ele? Eu acho que não tem nada. Você está vendo o seu futuro? Não. Você está vendo o seu futuro. Eu estou lutando contra esse... Contra esse bonequinho aqui. Ok, amigo. Estarei algumas dessas coisas de sorte. Claro. Mas eu tenho que tentar o Sr. Punchimo. Boa sorte. Você, ah... Você tem mais uma quarta em você? O que eu acho? Uma banca? Eu lhe daria uma quarta. Vamos lá. Estou lutando agora com o boneco. Eu estou falando para o Raiden. Está ficando mais rápido agora. Sim. Parece que eu sou o mestre do Karatê. Não sei se você não sabe. Tem que ir para o Raiden. Ei, Chuck. Nós melhoramos voltar ao navio. Nós não queremos ficar estrangeiros. Vamos, cara. Deixe-me perguntar outra pergunta. Nós realmente precisamos voltar. Se eu apertar o Start vai pular o jogo. É porque eu quero ver se tem uma opção de aumentar a legenda. Está muito pequenininho para ler. Então, velho. Não sei, cara. Mas... Pausa. 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 Só vou ver aqui, pessoal. Se dá como aumentar o tamanho da legenda. Tem jogos que dá para aumentar. Configurações de dados. Sensibilidade. Fundos da legenda. O que? Não. O que eu estou vendo aqui é... Hum... Não me... Hum... É... Não tem. Tomei na Tarrasqueta. Ah, mas está de boa. Não, está de... Ué, por que não está indo? Você pausou também? Sim, para mim está pausado. A carta continuar. Aí. 4... 3... 2... 1... Bora. Ah, os gráficos estão bonitos, mano. Não, está muito bonito. É que Bandai não, cara. É uma empresa grande. É... Eu acho que vai ser um bom jogo. Você acabou de falar igual ao Everton. É Capcom, né? Não tem Resident Evil 6. É Capcom, né? É... Só faz coisa foda. O que será que tem nessas caixas? É. É. Ei, cara. Ei, onde está meu... Onde está meus 50 centis? 50 centis? O que 50 centis? Vamos lá, cara. Ei. Vai. shele, brudinho. ninguém me atribui. Traz-me ao redor! Aqui é a minha opinião médica! Esses meninos parecem estar truncos por seus cintos atrás! Pegue esse aqui para a sala médica! Coloque o outro na caixa! E deixe-se lá! E o outro vai para a prisão! Não sei quem teve o destino melhor! O destino mais favorável! Menos! Acho que foi para a prisão! Não levou um soco na cara, só está descansando! Será que é o que eu estou achando que vai ser? Igual a Frankenstein? Então, mano! Igual a noite dos mortos-vivos, mano! Ah, lembrei! Medicamente um gás ressuscita os cadáveres? Sim, cara! Nossa, se for, vai ser muito da hora! Nem fechando a porta dele! Nossa, não é nem fechando a porta dele a grade dele! O acordei, eu estou na enfermaria! Eu tô aqui no calabouso. Beleza, eu já tô podendo me movimentar aqui. Eita. Retrato de uma criança. Eu tô vendo coisas que eu não deveria ver. Como o quê? Bang espalhada pela parede. É, você já tá tendo uma visão tenebrosa, velho. Eu, por enquanto, eu tô numa versão very easy aqui. Eu tô numa enfermaria, andando pra um lado e pro outro. É tão fácil. Tudo que você tem que fazer é jogar o jogo. Tá, já começou o inferno. Achei o corpo do doutor dentro do armário. Nossa, o corpo do doutor parece que alguma coisa acertou a garganta dele, mano. Que letal. Tô lendo uns files aqui. Beleza, eu tô saindo da enfermaria. Já tô começando a gostar desse jogo. Tá bem tenebroso já, mano. Não, a ambientação dele tá bacana, velho. Muito legal. Muito legal. Vou tentar te achar, Oscilas. É, você conseguiu encontrar aqui o calabuzo? Ah. Oi, Charlie. Como é o seu tempo? Só me saiba já. Te encontrei. O que o diabo tá acontecendo lá embaixo? Eu ouvi o aeroporto e o fogo de arma. Eu também. E aí, foi um... Um corpo. O que? Em a bãe. Algo está errado. Vamos sair daqui. Ó, vem comigo. Foi aqui que eu vou mostrar onde que eu acordei. Vamos pra lá. Aqui dentro, ó. Consegue vir? Sim. Ali, ó. Vou abrir o armário porque olha esse presunto aí, ó. Aqui no chão. Nossa, ele tava se escondendo ali, será? Ou colocaram ele? Olha... Olha na garganta. Parece que alguma coisa acertou a garganta dele. Coitado do médico. Deve ser eles de um zumbi. Bora. Não tem mais nada aqui não, né? Não, não tem mais nada. Te levei lá pra você ver e se ver... Se tinha alguma interação diferente com você. Você voltou... Foi... Ah, tá. Aqui não... Só tem um caminho aqui. Só segue o corre... Tá acontecendo alguma coisa comigo, velho. Por quê? Fico parado, do nada um analógico fica... Mexe aí, meu cara tá com... Fica meio... Desesperado. Então, é a mesma coisa que eu achei na hora que eu vi teu personagem. Ele parece estar meio estranho. Tiro. Tiro. É. Tá na hora. Muito bacana. Quem fodeu? Fui eu, eu acho. Sorte que o cara é um cuzão. Sorte nossa que o cara é um cuzão, senão a gente ia ser metralhado. Acho que aqui a gente tá voltando. Ó, aqui. Essa porta aqui dá pra interagir com ela. Ó, tem um outro caminho aqui. Hum, tá fechado. Beleza, vamos lá por ali. Tem um corredor aí ou só a porta? Não, é só a porta mesmo. Tá, vou continuar por aqui. Olha o chão. Eita. O que foi isso? Passou uma criança correndo aqui na minha frente. E parece que tem um gás aqui no chão. Tem, tem, velho. Olha o chão. Olha o chão. Olha o chão. Ei, Joe! E aí, more o chão. E aí, mais curto... Fubar e Nansom Fubar e Nansom Fubar e Nansom Fubar e Nansom Outro? Quem é o vencedor de sorte? Fubar e Nansom Fubar e Nansom Fubar e Nansom Fubar e Nansom Na última vez que eu o vi, ele estava bem, eu quero dizer Ele era até Jones, por detalhes de extra de segurança Pelo menos não é um de nós Ah, só uma coisa Isso daí vai ser meio adverso Mas Faz um teste aí Eu vou fazer um teste, Sila Fala alguma coisa aí É, testando um, dois, três Pera aí, foi mal É que eu estou com outra coisa aqui de fundo fazendo barulho Fala de novo Um, dois, três, quatro Testando Fala de novo Tá perfeito Sua voz E não tá com chiadeira Ah, beleza, perfeito Chiadeira não, não tá cortando Foi mal, pessoal, por isso é que Já era pra eu ter feito de início E a história do jogo tá ficando da hora Então eu tô querendo colocar uma experiência de 100% Deixa eu ver Eu vou ver o corpo do cara pra ver se Tem alguma interação diferente comigo Os olhos dele parece que estão revirados, você viu? Sim, ele ficou com uma Uma postura bem estranha mesmo Sim, parece que arrancaram a alma dele Bora Tô descendo Olha a câmera, mano, que foda É, é por isso que a gente tanto Fala bem dos antigos Resident Evil, né, mano Ah, podemos... Ué, foi você? Não Não Mantei apertado o LB, alguma coisa ele falou Alguma coisa ele falou Ah, tá Ah, tá Ué, eu não aperto o LB Ué, eu tô apertando o... Ué, eu tô apertando o... Ah, tá, eu tô apertando o RB, mano Vamos ficar no mesmo caminho, ou a gente vai se separar É só eu? Ou você tá tendo uma sensação estranha agora? Eu me vejo como um cara que gosta de falar sobre os seus sentimentos? Ha, você me vejo como uma cobertura, Chuck Eu não sou o único Ó, ótimo, boa companhia Vamos só entrar na mesa Sim Tudo bem Acredito? Sim Ó Agora é a nossa decisão O que que você acha? Você quer se separar ou eu quero ir junto? Eu acho melhor... É... Ó Essa história de... O que você faria? Você é Silas se você estivesse nessas... Eu nunca vou... Numa situação dessa, onde a gente já encontrou dois cortos mortos Nunca vou me separar Eu vou junto com a pessoa Não tem sentido de separar Isso é ótimo Eu também tenho a mesma opinião Então... Pra... Qual você escolhe? Ahn... Hall 3 Lá pra cima Onde você tava indo Bora O esquema aí de ficar se separando Que nem no começo do Resident Evil 1, mano Ah... E também é clichê dos filmes de terror Toda vez que alguém fala Vamos se separar É a pior ideia Todo mundo toma no cu É... Isso dali é... Facilitando... O... O caçador a... A... A caça Pegar um... Ei, Chuck Você viu aquele garoto lá? Ah... Não Você se sentiu bem? Você não viu nada, Silas? Na minha câmera não apareceu nada Não apareceu nada Tô tendo visões então Eu vi uma criança correndo O que eu tô vendo... E... Jesus Ha... Go, Go, Go! Go, Go! Go, Go! É... Begad, meu irmão Ah, não quero falar nada, mas esse jogo tá muito da hora. Ele tá me deixando intrigado, mano. Eu não acho que o teu personagem deveria estar com uma arma. Vi novamente a criança. Eu tô vendo um corpo. E alguém está chamando pelo meu nome. Caralho, mano. Tô vendo uma criança brincando de esconde-esconde. Eu não vou atirar. Ah, então alguém está trabalhando com minha mente, velho. Porque eu vi você ensanguentado. Eu também vi você morto. Nossa, a criança virou uma caveira, mano. E me saqueou. O Raiden apareceu pra mim. Eu morri. O Raiden apareceu e ele tinha a cara totalmente desfigurada. Praticamente só. Um megamorfo, mano. Um megamorfo, mano. Não! 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 Mas então Silas, pra mim apareceu pra eu metralhar o armário. Pera aí, já falo pra você, deixa a abertura. Oh, oh dear, won't you spare me over till another year? Yeah, now. Ellis. Well, what is this that I can't see? With that sea hand getting old of me? Well I am dead None can excel I open the door to heaven and hell Too late, too late To all farewell My soul is doomed So keep me well As long as God in heaven dwells Your soul, your soul shall scream in hell Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh I am the curator, the curator of stories Stories of love and hate, greed and beauty, life and death Stories such as this one I am here to record the story you choose to tell You see, this tale is only part written And the choices you make will complete it And determine whether the lives of those with whom you are interfering Continue to flourish Or whether they are snuffed out You see, we each make decisions according to our own moral compass And we have to live with those decisions or die by them But you shouldn't fear death It is, after all, inevitable It is the tax one pays for having lived And it comes, eventually, to everybody Still, none of us want for it to come too soon Do we? Sometimes you will be determining a story together Sometimes separately What one does may not make complete sense to the other Because we all have different perspectives But as in life, the actions you take matter The choices you make will affect each other I'll be keeping a close eye on your progress It's not my place to interfere But I might be persuaded to offer the occasional hint Here's one for free There are pictures in this world That can show you some possible futures If you can find them and study them They may just help you to make better decisions Or should I say Decisions that result in the outcomes you would prefer That's all for the moment We'll talk again soon enough We'll have the opportunity to account For all the actions that you've taken Or whatever mess you've made But then, Silas With me, there was a boy running out of an armchair And I knew that it was a ghost I said, what's the logic of shooting in a ghost? I didn't shoot and the boy was blown away He blown away The Raiden appeared in my face While I was hidden The Raiden appeared in my face But he simply levanted his face And showed him the face And showed him the face And he was totally deformated And he died And he died I thought we'd still have the theme of the military I thought we'd still have that military theme Um pouco de jovens? Um pouco clichê, mas beleza. Até agora eu tô gostando muito, mano, dessas histórias. Espirituoso. Brad, irmão de Alex, inocente. Cara, não me faça a pergunta. Eu tô jogando em primeira mão esse jogo, mano. Eu só li o sinopse. Porra, ontem o Donald fez esse esquema com o grupo de jovens. Sexta-feira 13, faz isso desde os anos 80. Ou talvez você possa me mostrar como os profissionais fazem isso. Cara, claro. Sim? Eu sou praticamente um Divemaster, mano. Mas eu tenho que te dizer. Ah, só uma pergunta. Quem você é? Eu sou, não sei. Pra mim, eu ainda não fiz nenhuma decisão. Ah, sou eu. Sou ele. Ah, tá. Você é meu irmão. Ah, tá. Você é meu irmão. Ah, tá. Obrigado, mano. Ah, claro. Você é meu irmão. Ah, eu ia falar. Eu ia falar que você é meu irmão. É, realmente. Essa caminha é, tipo, super expensive. Ô, mano. Be cool. O que? Julia e Conrad são, como eu digo, super fucking loaded. Então? Então, não supe o pequeno, mano. Não é legal. Não me engano não me deixando você tag-a-lo. Não me engano. Não me engano. Eu não sei como eu. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Eu não sei como eu estou aqui. Então, eu sou o meu irmão. Ou assim. Mas, eu sei. Porque... e se acolhe e se acolhe! O que você está falando? Vamos só acolhe e ser legendas, cara. Ok amigo, Calvary's almost here. Desculpe, eu sou um pouco de acolhante. A nova escola de médica seria estressante, sabe? Total shocker. E cara, a coisa longa distância, Julia, foi difícil. Sim, eu tenho você. Deve ser difícil. Não se preocupe, cara. Ah, não. Abriu a conquista bem na frente. Sai, conquista, eu quero ler! Ah, acho que eu mantenho esses em um lugar de desculpação. Sim. Ah, eles só falam de que... Ganhei uma conquista, irmãozão. É, eu também. Porque a gente maximizou o relacionamento entre os dois dois. Posso pegar sua input em algo? Sim, o que? Só, uh... Um tipo de grande coisa que eu estou tentando fazer uma decisão sobre. Não, mas... É apenas... Um tipo de grande escolha de vida, sabe? Eu tenho que saber o que é a verdade coisa para fazer. Um tipo de grande escolha de vida. Você está seguro de que você está pronto? Dê um pouco de pensar. Considera todas as permutações. Não! Eu estou agindo como se fosse eu mesmo, mano. Eu estou fazendo as decisões como se fosse eu. Eu também. Eu tinha a oportunidade de ser... Olha o cara do... Quantum Break! É, a mesma coisa que eu ia falar, mano. Jack Joyce! Desculpa. Connie, esse é o Alex. Ei... Desculpa, cara. Cuidado, irmão. Lady Killer. Aqui. Ele é massa, mano. Hey. Bradley! Eu acho que eu já sei que você já ouviu muito sobre você. Sim? Sim... Eu gostei. Me esquece? Quer um pouco de colo com... Cada segundo. Ah... Isso é um monte de segundos, cabelo. Eu quero dizer, eu teria ido com minutos. Muito menos necessário. Então... Primeiro dive, você e eu? Eu... Eu tenho uma boa noite. Fica em silêncio. Você nunca fez um dive antes? E... realmente? Alex? Você prometeu. Eu... Sabe o que? Tudo bem, o que mais. Ah... Eu nunca vi uma bola de água ou... Ai... Eu não entendi. Eu não tomei uma decisão como se fosse eu. Eu meio que não entendi e preferi ficar em silêncio. Eu vou conversar. Eu vou conversar. Onde está o velho caixa de caixa de caixa de caixa? Capitão do Duque. Capitão do Duque. Corajoso. Parece que vai chegar fazendo um barraco. Eu te convido a fazer um barraco. Eu te convido a fazer em casa, mas... Então está todo mundo na mesa e pronto para ir? Sim, senhor! Ah... Eu estou indo. Concordo com você. Ela fez eu derrubar a cerveja. Ela não se derruba. Cachaça! Deve morrer. Chegou sem cumprimentar. Chegou... Apavorando. Não. Não. Só que o meu caso... Não vou tomar decisões precipitadas com ela não. Posso ser que ela nos ajude futuramente. Você... Quer tente ter cuidado agora? Você sabe talvez eu possa. É necessário. Oh, boy. O que é aqui? Isso é muito longe do caminho. Eu só estou pensando sobre os atletas de backup, caso não encontremos nada na camisa de pesquisa. Para ser honesto, eu nunca ouvi desse reto que você está procurando. Normalmente essas coisas caem com pesquisa de pesquisa. Sim. Bem, isso é diferente. Olha isso. Eu acho que temos algo. O que você tem? Olha, você é o cliente. Eu estou dizendo que não tem um limite de luz. Eu vou ajudar a conradar e julia com a câmera. O que você tem? As teses que você deixou, ela... Lembra? É... É... Não, ela está puta comigo. A cara do personagem. A cara do personagem. Olha. É... 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 Tá... A Capitã acabou de puxar o saco pra você, falando que você é o único que respeita ela. Claro, o que eu estou querendo é... molhar o biscoito, cascar o palhaço. Deixa eu ser educado. Ah, desculpa sobre o antes. Todo mundo é apenas um pouco... Nós estávamos planejando essa coisa por um tempo agora. Eu entendo. Mas existem regras, a lei e a ordem. Essas regras são coisas bem básicas. Quanta experiência você tem com esses tipos de dives? Divei algumas regras sobre os anos. Eu sou um experto, mas, você sabe, experiência. Se você tem um relacionamento saudável, amigável, então você deve saber que tem um protocolo muito específico que você tem que fazer. Por tudo que você sabe, isso poderia ser uma grava de guerra. Se você tem um relacionamento saudável, seria ilégal e imoral. Parece que ela está forçando muito a barra, hein. Muito a barra, hein. Tudo bem. Eu entendo. Quanto? Quanto quanto? Quanto quanto? Quanto quanto? Quanto quanto custa para você parar de respirar nos negros? Você... Isso não é sobre o dinheiro. Você sabe o que? Eu não posso te impedir. Só respeite as regras lá embaixo. Não faça algo estúpido que irá me encher em problemas. É. É. Nossa relação já está uma bosta, já. Já ficou mais puta comigo. É... É que ela estava falando demais. Eu falei, quanto você quer para parar de encher o saco? Um, por que você está atingindo tão estranho? Um, por que você está atingindo assim? E dois, por que você está oferecendo ajuda a ser uma pessoa que você gostaria? Se você quiser, você vai me odiar. Não é certo que Julia vai me dar para apreciar. Eu vou tentar pegar ela. Eu vou tentar pegar ela. Você vai tentar pegar ela. É a primeira coisa. Não é certo. Você está tentando molhar o biscoito. Eu estou tentando fazer essa viagem ser legal. Que custo de sua vida. No final você fez ela feliz. E aí, você tá tudo bem? Só um pouco de um esticador para as regras. A palavra é b****. E aí, o que? Como você está fazendo? Desculpa, aquele... Brewski me deu o melhor. Ei, tudo parte da aventura. Desculpa por colocar um desfile em coisas. Não se preocupe, cara. Tem mais do que isso só para cortar a viagem. Apenas faça um restante. Vem quando você está se sentindo melhor. Sim, eu entendi. Ei, você está honesto. Ainda gordo. Oh, Capitão, não Capitão. Você sabe, nós temos regras aqui por uma razão. Vocês têm que respeitar, mas... Acho que você me mostrou... O que eu estou olhando aqui? Ah, sim. Desculpa por isso. Isso pode ser um pouco... Uh... Intento? Isso é uma maneira de colocar isso. Existem leis aqui. E custom. Você tem que respeitar isso. Essas regras são coisas bem básicas. Quanta experiência você tem com esses tipos de desfile? Três do dez de mil novecentos e oitenta e três. Um em setenta e três. Cinquenta e quatro quilos. O desfile é como minha coisa. É praticamente uma autoridade de casa. Oh, sim? Então, por que você não quer seguir as regras para as regras não reportadas? Por tudo que você sabe, isso poderia ser um greve de guerra. Acabei de ver o brevê dela como instrutora. Você sabe, você está mais intoxicado quando você está frio. E eu estou pronta para ficar desfile. Você, literalmente, nunca falou com uma mulher antes, na sua vida, não é? Não. Hum... Bom show. Bom show. Cara, não sei. Talvez eu tenha cagado, talvez eu não tinha cagado. Ah, mano, é... Ela fica... Ela é chata. Pronto, falei a verdade. Eu respondi dela duas vezes de forma séria, sucinta e consistente. E a terceira eu tentei brincar, sendo um pouquinho brincalhão com ela. Ela não gostou. Então porra, não sei. Então vá se danar. Tá, eu já estou pegando um equipamento mergulho. Ok. Ok. So... This is the rebreather. Way cooler than a regular scuba setup. It takes all that CO2 that you'd normally just exhale into the water. And instead, it gets totally reused. Then it reduces decompression time on your way up. State-of-the-art. Ok. O2 check done. Whoa, 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 Igor Beaver. You gotta check your O2 first. You gotta check your O2 first. You gotta check your O2 first. Okay, you little clown fishes. I'm gonna go see what Fliss is up to you. You behave, Connie. I'm gonna go see what Fliss is up to you. I got the bang stick. I heard that about you. Ha ha. Ha ha. You ever have to use one? On a shark? Nope. Hmm... All right, kids. Good to go. Just remember the rules, please. I'm gonna go see what Fliss is up to you. Yeah, maybe we can fire it up again tonight for our private post style special. You gonna bring your bang stick? That front cabin is gonna pop its portholes. You. The one? That's the hell. The one? Oh, man! You're all right. Oh, I just designed my arm. e tô com, eu acho que um bastão que dispara contra um, se vir um tubarão. Eu preferi isso do que uma câmera. Bom, a gente sabe de que o que pode estar lá embaixo é o Raiden, na verdade. E acho que nem uma Chicago Typewriter foi suficiente pra ele. Ah, eu vou usar a lógica do Fatal Frame, eu vou tirar fotinha do fantasma. Ah, eu entendi agora de respeito, é, porque ainda tá com os cadáveres dentro. Você tá vendo a cena que eu vi? Sim. Ah, cara, é, do pó a gente veio, do pó a gente virou. Você afasta o seu pai com o seu segundo em comando? Você não é meu segundo em comando. Teriro em comando. Um corpo é um corpo, eu ainda vou saber. Você está bem pagado, dasingente e lindo cliente, que está solicitando o prazer da sua companhia sobre um líquido ambre. Claro, por que não? Um avião? Acho que eu vou assumir agora o papel do Campers. Eu acho que eu tô fazendo o seu trabalho de molhar o biscoito, tá? Ah, isso sim, ajuda o cara a descascar o palhaço. Tô facilitando o seu serviço, tô sendo um amorzinho. Porra, esse biscoito tá aí vendo, mano, tava com um... Tava com um controle na cama, assim. Ah, você sabe o que? Eu melhor vou passar um pouco tempo mantendo o navio do Duc de Milano em forma de forma de forma de forma de forma de forma do Duc de Milano. Ai, ai. Tô controlando ela. Eu acabei de fazer o totalmente inverso. Ela não é corajosa, durona? Eu praticamente, pra te ajudar, eu fiz ela ficar um amorzinho. Eu vi um futuro estranho. Como é que vai? Acabei de ver um futuro que talvez possa acontecer. Eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo lá. A parte de uma. Um membro de uma. Eu espero que os amados estão tendrindo o tempo de vida lá. Eu espero que eles conhecem o que eles estão fazendo lá. O que é que eles estão fazendo lá. O que é o que é que eles estão fazendo lá. O que é que é 20 metros atrás. Eu fiz uma coisa aqui. Tá tendo quick time events pra você? Sim, mano. Caralho, que que tu... Quick time events, merda. Ok, tá enfrentando um tubarão? Ah, pelo menos eu mandei você bem armado aí pra baixo. Nossa, cara. Quick time events faz tempo que eu não gosto mais, cara, de... Ficar fazendo. Nossa. Fui burro, eu devia ter vindo aqui pra ter uma visão. Acabei de ter uma visão. É, eu também. Por que eu mantenho isso em torno? Por que eu mantenho isso em torno? Meu, eu tô gostando desse jogo. Puta que eu parei, mano. Eu tenho uma bala. Ele tá me deixando muito intrigado, mano. Tá falando que você encontrou um segredo. Sim, um possível antiaéreo. Sim, um possível antiaéreo. Eu tenho que ficar atento a esses quick time events, mano. Eu fico muito relaxado no quando eu tô vendo uma rapazinha. Olhei em volta com o binóculo, eu não achei nada. Eu também. Eu também. O futuro e o presente se encontram. Oi, aí. Como está? Você parece que você está tomando full advantage of your relaxation time. Eu sou um homem de tantos talentos. Então, você está batado como um hielo? Ei, eu só pensei, por que eu passei todo o meu tempo embaixo na escuridão, quando eu já gosto do que eu vejo no topo? Literalmente, eu vou te ajudar, Silas. Já tô sendo romântico, já entrei na parte romântica já, mano. O carinha do Quantum Break vai quebrar o tempo, de verdade, essa noite. Aí o pessoal falou, porra, investidor, você não falou que ia fazer como se fosse você? Tô agindo como se eu fosse um amigo. Eu tô ajudando ele a pegar uma mina. Tô ajudando um amigo, pô. O weather looks clear. Hum. Eu tenho que deixar um olho nessas cloud. Tá vindo uma tempestade pra nós, Silas. Tô vendo isso daqui no radar. Tô registrando um cadáver, mano. Está ficando muito escuro aqui. Tem alguma coisa se aproximando de nós. Eu peguei no radar. É o Jaws. O que é isso? Tá vindo um pessoal pra cima da gente com um barco. Piratas? Piratas. Piratas finlandeses? Opa, encontrei um cara com uma arma. Como devemos lidar com isso? Isso me parece... É... Escutivo. Só um cuidado e não diga algo estúpido, ok? Sim, tá estranho. Como é que os caras estão vindo pra cima de mim do nada? Pro barco? Eu acho que são piratas, Silas. Caraca mano, eu toco mais ou menos dos piratas que do fantasma, esses piratas são mil Hey, nós temos damage aqui, você vê isso? Olha o nosso barco! Nós podemos cuidar disso, cara, não é um problema. O que você acha? Tipo, 10 dólares para cobrá-lo? Opa, meu mal, vamos fazer 20. Bem, peraí, você acha que é mais de 30? Eu posso fazer 30. Ok, vocês caram um barco difícil, mas eu estou com você. Aqui, eu vou jogar o todo potinho. Vamos! Vamos! Não! Eu acho que eles não precisavam de dinheiro. Você é um idiota! O que? Eles saíram, não é? Isso não faz você mais de um idiota! Não, beleza! Não, beleza! Não, beleza! Você é um pedaço de trabalho, Conrad. Eu não estou todo trabalho, eu sou um pequeno barco, também. Você está tentando fazer um barco? Isso não funciona. Eu nem sei o que ele é. Bem, você acha que é algo que eu quero fazer com você? Flirtando com um estômago? Hashtag... Ok, eu acho que eles estão no caminho de volta. E eu estava acostumado a isso apenas sendo um único. Você precisa de um lugar... Oh, oh, escolha-me! Você pode me chamar... Grill Capitão. Você pode ligar a churrasca. Mas eu nunca vou... Eu estou vendo um barco se afastando aqui do nosso barco. Sim, eu pensei que era piratas, mas simplesmente... Na verdade, eles pareceram bem estranhos, cara. Eita porra! Salve a churrasca! Seu personagem é um idiota, Silas! Ele tacou fogo agora no barco! É! Eu vi! O irmão menor, né? Não! Não é o irmão menor, não! É o Pantle Break da vida! Está tudo bem... Como é... Foda-se! Vamos subir! Pronto! Já apaguei o fogo! Caramba, Flispa! Eu não, né? Eu canto o break! Jack Joyce! Não, não, não! A culpa não é minha, não! Desaprovação! Você sabe que você não pode pensar antes de fazer algo estúpido, certo? É uma opção! Ei! O que está acontecendo? Ah... Hey, JJ! Não se preocupe! Nossa! Detesto pessoa snob! Dinheiro no... Na água? É ele que estava jogando! Eu não falei pra você! Eu tenho dinheiro! Toma isso, seus pescadores de merda! Oh! Nada! De nada! O seu irmão só levou para o meu grilo! Conrad, o que está errado com você? Essa decisão realmente foi minha, mano! Quando uma pessoa escrota, eu já perdi a paciência com esse cara já! Onde você tá pagando a peste? Um grupo de pesquisadores vindo e ameaçou o seu barco. Eles foram acertados na lua de pesquisa. Oh, é isso que aconteceu. Sim, então o embasador Conrad descobriu que o melhor passo era mostrar que ele iria daria o dinheiro do que daria a eles. Você é um assalto. O que importa, certo? O que eu quero saber é o que vocês acharam. Bem, nós encontramos o avião. E é enorme, cheio de coisas legal. Infelizmente, não deixamos o avião tão príncipe como pudemos. O que? Por que? A linha de pesquisa, na verdade. Como ruim? Ah, não há mais um cockpit, para começar. Bom, isso é só perfeito. Não há mais um aqui. Ah, não há mais um aqui. Ah, eu estava te ajudando, mas o cara começou a ser um babaca. Você vai conseguir conhecer esses avançadores intrepidos então. Alex, seu pequeno irmão Brad, tentando nadar com o grande piso. Os dois parecem fora de sua profundidade. E a Julia, o amor de Alix, e ele o amor de ela. O que é Conrad? Um cara forte, você pode dizer. Ou talvez você diria arrogante. E aí tem o Capitão Fliss, forte, forte, forte. Eu vou detectar uma espalda entre ela e Conrad? Não. Deixe-me reassure-te, você ajudou-te a fazer algumas decisões que vão valer mais tarde. E alguns, eu acho que eles podem regretar. Só sei que eles não estão até agora. Só mostro que eles são 1% pessoas desprezíveis. Quanto bem preservado foi o avião? Pelo menos o que você esperava. Brad, foi louco. Foi como viajar através do tempo. Não, porra. Bem, foi como viajar através do tempo e acidentemente terminando em uma dimensão onde o passado está sob a água e, tipo, tudo está cobrado em barnacles. E os carros. Os carros? Foi um grande rio. Ah. Ei, eu pensei que era bastante intenso. Não era o Conrad nos dar mais cerveja depois que ele ajudou Fliss? Talvez ele decidiu... Ei, eu vou beber alguma coisa. E então ele ficou louco. E, desde que ele estava louco, ele esqueceu de trazer para nós. E ele só continuou bebendo, e ele bebendo tudo. Parece que você teve alguma experiência com esse tipo de fenômeno. Sim, eu estou estudando isso há anos. Eu vou procurar ele. Oh! Nós encontramos uma boleta ligada no avião. Hum. Eu deixei ele abaixo do deck, se você quiser ver. Ah, eu quero ver. Agora eu sou um irmãozinho. Hum. Ei, aliás, Polar Bear. Você está bem? Desculpa. Ah... Eu estava apenas pensando sobre o quão louco a nossa dive foi. Você pode acreditar o que acabamos de experimentar? Eu não sei. 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 Que aventura. Mas, pelo menos, algo nesse dia seria memorável. O avião é americano. Qualquer viagem que você faz junto é memorável. Você sabe, você é praticamente a melhor coisa que nunca aconteceu comigo. Ei, cara. Um momento privado. Ah, porra. Desculpa. Foi mal. Mano, a gente estava muito bem até você chegar, cara. Mano, foi mal. Eu dei uma de curioso, mano. Eu estava ouvindo você falar e eu cheguei. Hã? Quero ouvir. Não, e perguntou assim. Hã? O que está acontecendo aqui? Espera aí, deixa eu agir como uma pessoa normal. Ei, você viu meu irmão? Ou Fliss? Ah, não. Eu... Ficou distrautado. Vamos pegar ele. Claro. Ah, agora vamos jogar juntos. Juntos e misturados. Eita, porra. Ai, eu ajudei você. Olha o cara do Contour Break. Ah, vamos... Coal Guarda! Os Coal Guarda estão aqui! O que? Todo mundo flissou a sua matéria! Temos que recuperar toda essa matéria! Não podemos deixar eles nos levar vivos! O que? O que? Oh, irmão. Literalmente. Seria? Você não pode ficar assim, Julia. Oh, sim. As cervejas. Estava só pegando agora. Agora. O cara foi um otário e mesmo assim ainda conseguiu se pegar com essa mina. Parece que ela... Esqueceu que eu... Esqueceu que eu ajudei pra caralho. Só no finalzinho que ele começou a fazer merda, mas eu já tinha ajudado. Eu não tinha ninguém visto. Vamos olhar os navigadores. Onde você colocou? É no seu caso. Ok, eu vou pegar. Ei! Você tem o iPad, Divemaster J? Ah, não! Não, ainda não. Ah, vai lá pegar. Minha decisão errada. Você está bem? Você parece meio preocupado. Não, eu estou bem. Desculpa. Não percebi que eu estava em espaço. Então... O accidente significa que não podemos fazer mais mais diving? Deixa eu dizer isso mais uma vez mais para o recorde. Estar no planeo foi muito perigoso, obviamente. E duas vezes como legal. Ok? Agora, o problema é feito. Então, vamos lá para sempre. Ou vamos lá para o juízo. Bem... Minha libra é feita. Então... Vamos mais de novo? Minha libra é feita, tá? Não tem o carro. Minha libra é feita? Não, não é. Vamos lá para pegar. Para pegar. Brata para Brayson Lee. Você tem uma casalinha? Hummm... Uh... 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 Estou aqui Porra de atua de condom-break, fala de ser otário Mas ele está sendo um otário, ele está distribuindo cerveja Não, eu já não vou com o cara desse merda Alex, estou bem. Eu acho que se eu fosse o Benz eu saberia agora Não sempre Às vezes a Benz pode ser super delayed Pode ser horas, ou um dia ou dois A Benz? Sim, é quando você chega de uma dica muito rápido Oh, 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 sim Decompression sickness Nerd A pequena nitrinha de bubbles, eu acho que suck em sua bloodstream É muito sério Divers ficam e morrem de decompression sicknesses todos os anos E é por isso que Dr. Conrad diz que diga que você tem ele Porque você está bem, ou você vai querer um pouco de dor Julia Estou dizendo para você não beber qualquer álcool agora Oh, vamos Dizendo para você? Pegar ordens desse cara, só beber uma cerveja Não, não Cautela, cautela Não, não Não, não Não, não Não, não Isso faz sentido. Depois da guerra, eles tornaram long-range bombers into rescue planes. E esse plane deve ter sido derrubado, porque foi riddled com os boletos. Eu encontrei um encontro na fusilagem. E foi full de life rafts. Deve ter sido derrubado antes de derrubar todos os rafts. Há apenas um encontro. Deve ser uma foto que Alex fez. Você pode ver a barriga de um dos corpos. Isso significa que a crew é de Conwen Island. Ficou em meio do Pacífico Theater. Ficou. Ficou. Reckless, todos vocês. Excuse me? Eu disse que deixasse tudo lá dentro. Oh, come on. Nós já estávamos por isso. Eu não estou falando sobre a lei. Então o que? Superstície? Isso é isso? Realmente? Os mortos não dormem bem nessas waters. Pode ser um pouco estranho para vocês todos, mas eu fui criado nessa coisa e isso se torna. Ah não, eu agi como eu. Eu não acredito nessas coisas não. Eu também não acredito nessas porras. Quem sabe que nós estávamos até lá dentro. E eu não acho que os gostos podem falar. Vocês americanos são todos os mesmos, hein? Sem respeito para as tradições de ninguém. Você deveria ter nunca ido para aquele planejamento no primeiro lugar. É o que eu. Você acha que você pode escravar lá dentro? Respeite minha tradição? Você acha que você pode escravar lá dentro? Mas cada coisa que você traz de volta tem uma essência. É como um gostos que você invita para a surpresa. Aqui nós vamos. Hum. Eu nunca pensei nisso assim. Ele nunca pensou muito sobre nada. Bem, talvez eu nunca ouviu sobre essas histórias fantásticas. Não são histórias fantásticas fantásticas! Não, tipo, para divertir. As pessoas morrem nessas waters e você tem que respeitar o lugar de restante. Verdade. Friend, você tem uma história fantástica fantástica, certo? Sim, eu ouvi uma história. Aconteceu aqui também. Vamos ouvir. Podemos todos usar uma boa apresentação. Vamos ouvir. Eu acho que você pode escravar uma boa ação. É meio que desculpa, na verdade. Desculpa, cara. Ok. Aqui está. Essa história é verdade. Isso aconteceu perto daqui. Aqui. Em um velho de luz. Clássico. Certo. Está ouvindo isso? Vai mentir. Vai mentir. Vai mentir. Se você precisar saber, está tirado de uma olhada de uma olhada de uma olhada. O que é terrível antigo em-flight magazine que estava peruzindo aqui. O que é? 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 A quem é? A mulher diz que era meu irmão e ela volta no closet e diz que está escuro. Ah, ótimo. Blame o irmão. Então, o Lighthouse Keeper correu para o quarto, abriu a porta, e, claro, há um homem dentro. Mas ele cortou sua própria cabeça. Horrificado, ele se vê o cara do morto em escuro. Closer. Closer. E ele veja... é sua própria cabeça. E aí, os olhos brilham e grãos. Ah, que gross. Ei, Ol. Superquist. Nice. Foi massa. Foi bem legal. Foi bem. Você tem que ir. É bem legal. Eu acho que você disse melhor a última vez. Um bom esforço. Ok. Vocês todos tiveram seu divertido? Nós devemos todos vir. Tem algum vento que está chegando, não é? Não, não, não. Porque, segundo a regulação standard de regulação de vaso, nós todos precisamos. Uma outra cerveja antes de acertar o A. Que regulações são essas? É... É... Estadar... Regulatório Institucional, Subdivision 1099. Uh-huh. Onde você lê isso? Na internet. Ah, então você encontrou um site que te diz que te beber cerveja, sob todas as circunstâncias. Eu estou apenas seguindo ordens, cara. Eu estou com esse site. 10-4, meu amigo. E eu estou fora. 10-4. 10-4. 10-4. Mano, eu acho que ficar enchendo a cara e ficar bêbado no mar é a pior coisa. É... É... Mas, pelo menos, não dá para ir embaixo da... No... No... No tech. Uh-huh. Nossa, imagina dormir de res... Vendo tudo girando de tão bêbado que você está e do barco ficar mexendo. Nossa. Deve ser um inferno. Vamos falar o Max Payne. Só um... Solid Snake de Metal Gear Solid 2. Peraí, isso daí não é fantasma não, cara. Sim, velho. Mas eu consegui acertar na cara dele. É que eu fico muito relaxado. Eu também, ó. Peguei a garrafa de cerveja. Eu deito na cama. E coloco o controle na cama, velho. E tiro a mão dele. Acho que esse é só um pirata. Tive deixado o controle no meu joelho. Nossa, do nada eu puxei o controle, mano. Pelo menos eu consegui dar uma garrafada na cabeça do cara. Nossa, cara. Ser roubado no mar é maior sacanagem. Ah, ó quem é. Quem é ele, velho? O que o cara foi escroto. Ó, você quer dinheiro? Toma aí. Eu sou rico. Ah, então. Era o pirata mesmo. Ah, eu sou rico. Utilizando todos os poderes do Quantum Break, né? Paralisa o tempo aí. Faz alguma coisa. Ah. 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 Como agora? Vem cá Oh, porra Não é bom Vem cá Vem cá Olha a puta Olha a conta de tu madre quanto o Quick Time Olha a puta Ah, se você lá Vem cá Ninguém sabe que você está aqui, pequena senhora Você está todo junto conosco agora Vamos fazer uma moça Você não vai se machucar, você se machucar Você é a pequena senhora Não Estão me espancando Eu menti para a irmã dele, falei que só estão fazendo perguntas Ai, caralho Quebra essa porta entrando de novo Tem minhas cara que fica fazendo isso Eu gosto de ficar provocando a pessoa Uh Ele agora está me ameaçando com uma faca Stop! Please, just stop Slow down Easy F*** você! Eu não vou te matar Ele cortou um pedaço da minha orelha Você vai terminar com ele depois O que que é isso? Eu vou dar tanto chute na sua cabeça Eu não vou cortar um pedaço da sua orelha Eu vou cortar a orelha dele por toda Desamarra, logo, mano Porra, os caras também são muito inúteis, hein Não estão sozinhos O que? Eu quero ir Estou voltando a ser um pedaço da minha orelha Você foi lutar contra o Mike Tyson Eu não, eu simplesmente não estava com medo dele Eu fui falando seu merda e xingando ele e provocando Espera, espera, não! Alex! Stoppa, deixa ela ir! Ah, e eles estavam falando de abusar das mulheres Que eles falaram que não tem ninguém e ninguém vai saber de nada O cara já estava desamarrado Achei a f*** O cara já estava desamarrado e levarem a namorada O cara já estava desamarrado e levarem a namorada O cara já estava desamarrado e deixando levar a minha namorada Não do outro caminho O cara já estava desamarrado e deixando levar a minha namorada Ah, não! Ah, obrigado! Ah, obrigado! Pensei que ia me deixar aqui amarrado ainda Ah, obrigado! Ah, obrigado! Eles estão vindo É, eu também Ele não bateu com as duas mãos ali, mano? O cara já sabe que ele está desamarrado F*** É isso, mano! É isso que eu não entendi Julia Julia, me diga o que aconteceu Eles perguntaram sobre nossos pais O que? Quanto dinheiro eles têm Sequestra agora? Agora nós temos que esperar e ver o que eles querem fazer conosco Ah, o que eu percebi, Silas, eles só estão armados com faca, mano Ah, era para ele ter colocado essa... Essa tisola na garganta do maluco quando entrou para levar a namorada dele Sim? Os caras só estão armados com faca, mano São três contra todo mundo Todo mundo dá porrada neles É, um deles tem uma arma, mas... Um lugar que... Uma faca Não, uma arma Lembra quando eles acordaram eles? Tinha uma arma na cara do... Do personagem? Eu não No meu caso, ele me pegou na mão mesmo Eu dei uma garrafada Eu não vi que tinha uma arma de fogo Vamos matar esses caras É certo Nós podemos encontrar ele por surpresa Pegue ele fora Nós devemos apenas ir para eles Take a arma Eles podem tentar lutar de volta Mas se nós tivéssemos Mas se nós tivéssemos Eles deveriam ser forçados Seis segundos Eu posso chegar lá Eu posso chegar lá Eu vou abrir eles primeiro É muito alto Eles vão ouvir eles Nós vamos abrir eles durante a thunder Good call Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Eu acabei de chegar lá E acabei de chegar Eu acabei de chegar Eles acabei de chegar Não deixe nós aqui, ok? Ok, vamos fazer Ok, vamos fazer Peraí, peraí, peraí Tem que ser bom Com a tormenta Foi mal, foi mal Ah, foda-se Ah, depois que eu fui raciocinar com um trovão mano Aí eu... Ah, foda-se 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 Não é raciocin, Já é errado Aí eu não vou fazer alguma coisa Aí errei Não, me falaram que o Kiko tá vivendo esses jogos é rápido Consegui Não consegui Aí eu consegui agora pegar o maluco Conrad! Eu estou com a faca na garganta de um, Silas, e ele está apontando a arma para mim. Pegue ele! Pense sobre o que você está fazendo, garoto. Já começamos, vamos até o fim, Silas. Vamos terminar. Esse cara está tentando matar-me, Orson. Ah, da con... puta merda. Vamos, vamos. Agora! Alex, isso é louco! Não, mantém-se! É que as minhas decisões eram fugir, cara. Eu ia fugir. Vou insistir. Aí é com você, a decisão. É o final, pô. Beleza. Cadê o teu personagem? Nossa, vai todo pra merda. Vê o que você fez? Traga eles abaixo. Pegue isso. Use-a se você quiser. É, Silas, a nossa insurreição acabou custando a vida da sua namorada. Vai pra rir, é triste. O que vai se fazer? Você está aqui. Sente. Mano, mas a minha decisão foi muito estúpida, era fugir ou pegar a arma. Vai se falar... Vai se falar... É, o jogo não me ajudou ali nas decisões. Eu ia o quê? É óbvio que eu ia pedir pra ele chutar a arma pra minha direção. Ou eu chutava pra direção do Silas, ou da própria namorada dele, que ia ficar meio prático, que ela ia pegar a pistola e ia ser três armados. Mas, não, o jogo não me possibilitou eu fazer isso. Que saco, mano. Ali eu não tive escolha como eu queria fazer mesmo. Porque é uma idiotice. Eu tô com a faca na garganta do cara. Eu vou tirar a faca e descer pra pegar a arma. É claro que eu vou levar um bofetão do outro. Ai, ai. Vai fazer o quê, né? Como eu disse pro Silas, a gente foi até o fim com a nossa insurreição e acabou dando merda. Pode dar, né? Não, rapidinho, Silas. Meu, ali apareceu pra mim fugir ou pegar. Mano, olha a minha lógica. Eu queria chutar a arma pra mulher. Ia ser três contra um. Não, um não, né? O cara ia estar desarmado. Mas o meu tava fugir ou pegar a arma. Eu ia fugir, tirar a faca da garganta do outro e pular na água. Velho, eu não sei. É... Os caras foram burros, velho. A gente também tem uma parcela de culpa por errar com o Intenha B e fazer coisa errada no momento errado. Mas porra, mano. É pra foda. Não, ali foi foda, mano. Porque desde o início, você acredita que o meu personagem tava... Tinha duas opções. Ser egoísta, fugir ou pegar a faca. Eu ia pegar a faca, porque é isso que eu faria. Mas aí de novo apareceu fugir. Eu falei, mano, não é... Não é de mim. Eu vou manter a situação. Aí eu falei pra você seguir até o fim e deu no que deu, né? Não pode continuar. Ah, deixa eu continuar. Ah, tomar no cu, mano. Ah, eu não tive decisão, mano. Tive, mas não foi o que eu queria, né? Camila! É, Silas, acho que você não vai pedir mais ela em casamento. Eu nem tive tempo de falar pra ela. O que que eu tava querendo. Qual um de vocês vai me falar sobre isso? Manchurian Go? Vou pegar a manchurian Go. Talvez a gente devesse... A gente devesse ter... Falado... Beleza! Tá devolvando, vocês ganharam. Está bem. Ah, não! Ela tá viva! Estou aqui. Está bem. Tem coisa de raspar um tiro. Ah... Cadê os zumbis, pô? Ah, você é agora a menina, velho. Acho que é a... Não, não mostrou ainda quem eu sou. Aí em cima falou, você é feliz. Ficou sucesso que não é pior. Eu poderia ter sido morto. O que você estava pensando? O que? Eu nem pensei que ele ia te atirar, ok? Não tem aquilo que a gente está falando. Não tem alguém. Não tem alguém apenas falando. Você quer conversar? Tenha o volume abaixo. Ei, vamos lá. Isso não é ruim. Não tem problema. Tenha... quieto. O capitão diz que feche sua boca. Você feche sua boca. Você está agindo realmente como você, Silas? Eu estou pensando em um action round. Opa! Esse squeak time event é pra foder com o nego, velho. A gente está digerindo ainda a informação que estamos escolhendo e o filho da puta colocou um quick time event rápido desse jeito. Não tem nada pra falar desse merda. Não tem nada pra falar desse jeito. Você está tentando nada? E vai ter consequências. Entra tudo? Entra tudo? A bola vai lá. O que é? 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 Não há informação sobre o storm que você nos dá? É um pouco mais difícil aqui, sobre. Um grande storm que vem do o oeste. Vai te atingir bem rápido, mas deve passar por suas coordenadas por um tempo. Você está um pouco de stress, Duke. Por favor, me deixa saber se você precisar de ajuda. Não estou acostumbrado a um pouco de chuva que você está me preocupando. O que está falando? I've been here for a long time. I've been here for a long time. I've been on the road to the south. I've been here for a long time. It's okay. Okay, okay, out here. We can handle a couple of bucks and drops of rain. Thanks for the info. We'll see you for drinks back on shore in a couple of days. Oh, Silas, eu falei com a guarda posteira, e... Nossa, sou a moto, deixa a moto sair. Eu falei com a guarda costeira, ele me pediu pra falar quanto tempo vai a tempestade. Eu podia falar, tá acontecendo com o Verda, mas para não ferrar mais a situação. Ai, droga, errei. Agora foi minha vez, eu tirei a mão do controle, mano. É que, é, e eu vou entender, ele passa muito rápido. É, pra gente ficar esperto também, mano. É que eu tô concentrando na história, mano. Criar um botão na tua frente do nada é bem desconcertante. O cara salvou a minha vida. Ah, é? Isso parece bem estranho. Eu ia cair no mar e ele... Me segurou. Ok, sim, corta tudo, Luke. Aproveita, aproveita. Caralho, o meu irmão tá se fudendo. Ei! Move it! Now! Estou tentando tomar nenhuma decisão precipitada. Bom, estou tentando tomar nenhuma decisão precipitada. Boa trabalho em procurar o número um. Real smooth. Great leadership, Fliss! Pô, meu irmão ficou muito bom agora de ter uma dozei ele. Também, né, cara? Peraí, você não fala agora não porque tá alto. Opa! Tá me lembrando da história do navio fantasma, mano, porque ninguém descobriu um navio desse no mar? Opa! Oh, as coisas poderiam ter sido diferentes, ou seja, pior, né? Ué, a gente foi até o fim da situação, já que a gente tomou uma postura de ataque, vai até o fim. Pater, eu sou, eu gostaria de oferecer-te algumas previsões sobre o que vai acontecer. Temptido? Não saber. Você ambos concorda. Você está indo só, independente, admirável. Possivelmente louco. Nós aprenderemos logo agora. Eu acho que as nossas decisões, elas foram certas. O nosso problema são os 15 eventos. Eu presumo que você esteja seguro de voltar à sua história, mas aqui é uma coisa. Tudo pode não ser completamente como parece. Opa! Ele esconde cachaça no livro. Provavelmente não deveria ter sido isso. Ele falou que as coisas não sempre parecem o que é. Vamos ficar com isso na cabeça. Vamos começar a desconfiar de todo mundo. Vamos começar a desconfiar do meu irmão. Nossa, ele já foi direto, meu irmão. Ele parece sendo mais inocente. O navio, eu acho que por causa dessa tempestade ele apareceu. Pode ser, mas você me fez lembrar daqui que o navio é fantasma. É desse jeito também. Sim, na tempestade. Ele só apareceu porque eles quiseram, entendeu? Porque o navio estava camuflado em outra dimensão. Vamos supor assim. De novo, estou sem o controle na mão. De novo. Ele tirou o negócio do barco e era para você ir, né? Sim. Parece que é para o barco não funcionar. É isso mesmo. Eu sei que pensando como nós, mas Silas, vamos agora tomar uma postura diferente e sobreviver. Sabemos que esse navio não é seguro. Então vamos precisar deles. Vamos... Beleza. Ser legalzinho com eles, entendeu? Vamos ser legalzinho. Porque a gente vai precisar sobreviver, mano. Mas esses caras ali estão todos para ser frag, mano. Para demonstrar o poder satânico deste lugar. Mas eles podem salvar nossa vida. E já me salvaram... O cara me salvou, mano. Deus, continue! Estão movendo! Eu sou a que levou um headshot. Eu sou o... Carinha do quanto break. Então eu vou ser meu irmão. Eu levei um tiro na cabeça e estou com o joelho também... O que aconteceu com ele? Ah, é que a mina cortou lá embaixo. Ah! Quando estava... Para variar, mais um Quick Time Event que eu tinha errado. Porra, Silo, você está fodendo a história. Ah, mano. O Quick Time Event nunca foi do meu gosto e mais ainda esses Quick Time Event difíceis que tem nesse jogo. O que aconteceu com ele? Nossa, esse cara está cagado, mano. Parece que a menina é meio estúpida mesmo. Ela está assustada, Silo. Ah, o carinha do quanto break foi espancado e até perdeu uma orelha, mano. Mas eu não vejo o cara tão assustado assim. Pelo que o cara é um atalho. Não consigo voltar. O cara está me empurrando toda hora. Eu não gosto desse lugar. Vê lá, investidor, se dá para pegar alguma coisa. Deixa eu ver lá. Por que a gente não está aqui? Não, não. 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 Continua. O que eles vão fazer conosco? Achei um uniforme, Miller. Vamos ver se dá pra voltar. Não. Vá voltar! Não dá Cara chato Deixa eu explorar Deixa eu explorar Deixa eu explorar Ah, maluco O que foi? Nada nos armários Não tô caminhando de forma casual ao redor do maluco por trás dele Ah, mas não tem problema com a gente ficar perto dele Um rato Opa, achei um negocinho aqui pra ler É um file Uhum Em memória de... Traduziu pra mim Trigésimo quarto divisão de teu exército Oh son Tem uma porta aqui Oh son Opa Foi mal Melhor a gente ficar quieto então agora não pegam o file Pra não dar o síndrome do Gears of War Uhum Teletransporte Ficou 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 Dê-nos a luz! Sim, sim. Nós não podemos apenas sentar em casa. Precisamos de um plano. Sim. Nós não estamos exatamente na melhor posição para fazer qualquer movimentos. A segunda vez que eles deixarem o seu guarda, nós temos que tomar vantagem disso e sair do chão. Ela tem mais coragem do que todo mundo daqui. Sim, cara. Esse todo rosto é um golpe de tetanus do fundo do oceano. Sim, nós temos que ficar claros e guardar nossos olhos para o momento certo. Eles tiraram o nosso caba de distribuidor. Vai ser difícil chegar em qualquer lugar sem ele. Então, ok, o que exatamente é um caba de distribuidor? Pretende que você está falando com alguém que não conhece nada sobre vozes. Bem, típicamente, um caba de distribuidor é designado... Ah, doem também. A volta do coelho para o rotor correto, que, em turno... É uma parte essencial do motor. Nós não estamos levando o Ducal de Milano em qualquer lugar sem ele. Enquanto esses caras estão aqui, por exemplo, para o ouro de Manchuriano, ou o que eles acham que vão encontrar nesta cofim flutuante, nós temos que tomar vantagem e olhar para o caminho daqui. Vamos explorar a sala. Achei um documento aqui. Eu achei um pedaço de jornal. O que aconteceu aqui? Então, quando eu disse que seria uma pequena aventura... Foi algo na sua impressão? Vamos esperar um billão para todos esses... ...mão... ...mão... Achei uma carta aqui de um cara que estava, provavelmente, mandando para a esposa ou namorada. ...mão... 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 ...o bagulho de ter que mexer... ...até na hora de fazer o Quick Time, vendo a mira com um analógico direito, ao invés de ser esquerda, é muito... Olha o que eu encontro aqui. Deixa eu ver se encontro mais alguma coisa... ...teletransporte. Olha, isso daí eu não sabia que ia acontecer, hein. Eu achei que era só um pai. Espera aí que eu estou vendo um jornal aí em cima da mesa. É, eu já vi também. Sobre alguns arqueólogos que sumiram. Dê-me um minuto. Vou ver se eu posso... ...legar tudo. Ah, é, para traduzir agora. Não sei o que é real. 1947. Cê tá tentando aí abrir? Não, eu tô lendo uma carta aqui. Eu sou o carinha do Quantum Break. Eu sou o carinha do Quantum Break. Take a look. Jack Joyce. Eu gostaria de ver o papel oficial onde ele diz que... ...que esse pedaço não irá se separar em qualquer segundo. O que você acha que esse navio foi? ... 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 A gente pode abrir. Vem aqui. Ah, desculpa, mano. A gente tem que se comunicar com essa parte, mano. Sim. Se pudermos abrir, a liberdade. Pô, pô, pô. Nós não sabemos onde um evento como esse iria. Onde que isso vai, não pode ser pior que aqui. Você quer que eu tenha que se espalhe com essa pared? Não tem jeito de fazer um pouquinho mais... ...vincioso. Não, eu tenho isso. Alguém deve criar uma distração. Isso vai ser escuro. Sim, ok. Conrad, você faz isso. Concorde, fazer uma distração. O que você pode fazer para fazer barulho para eles não ouvirem a gente arrebentando o duto? Coloquei uma barricada. E logo em seguida me arrependi. Deve até distrair doidos conversando. Ei, ei. Ai, meu Deus, que merda. Ai, consegui nem colocar. Ah, pode ficar. Ah, pode ficar. Ah, não é tão difícil. Eu sou fácil também. Ah, não é tão difícil. Eu sou fácil também. Ah, da puta, mano. Não, não é tão difícil. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Agora, machucar isso. Nós temos que ir para a Fliss. Eu sou a razão que ela se acalou. Sim. Temos que ir para ela. Não é uma forma. Não é uma coroa. Temos que ir para longe daqui a nós possível. Mano. Você está certo? Eu tenho muita vontade de continuar esse jogo, mas eu vou zerar com ele junto. Mesmo a gente fazendo umas gaffes, ele errando todos os Quick Time Events. Nossa, todos? Acho que só teve alguns. Na verdade, velho, vamos ver como é que vai. O jogo é legal, mas esses Quick Time Events são bem... Mano, não entendi. Se o Jeff falou que o jogo bugava, não está bugando. É, para mim, tampouco. E quando eu assisti a transmissão deles, eles estão lá no barco ainda, na parte onde eles estão se divertindo. Não, a gente já foi para frente. Ah, então acho que isso aconteceu com eles. Eles foram os azarados. Então é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado quem acompanhou. E realmente, quase uma hora e 51 minutos, velho. Espero que dê um cheiro. Tchau, tchau.